Olá preciosas empreendedoras, chegamos aqui na maior distribuidora de moda infantos juvenil, tá meus amores? Estou aqui falando da Gelos e eu estou com a Márcia, atendente aqui presencial na loja e também no online pronta para atender vocês, com a mega promoção, loucura para vocês que vão montar uma loja, você que já tem Então aqui é para quem está iniciando e também que já quer comprar no alto atacado, tá meus amores? Vamos ter kits aqui a partir de R$ 130, R$ 150, R$ 200, R$ 300 e aí vai até aquele kit topzera da moda teen que é apenas R$ 958, então temos variedade para você, ah eu só tenho R$ 200 para investir, a gente tem kit eu tenho R$ 150, a gente tem kit, então para você empresária, para você começar, a gente vai falar um pouco aqui das camisas do Brasil, de tudo mais, tem uma linha BB, tá, exclusiva, a gente tem moda praia, a gente tem pijama, é Gelos oficial parcelamos em 6 vezes sem juros, fazemos link de pagamento, bacana, tem brinde e olha só, Brasil, Copa, tá todo mundo procurando peças do Brasil, você vai ter, viu empresária, você vai ter aqui peças ó, kit com camisetas do número 10 ao 16, olha aí, já o nosso juvenil, 10 ao 16 por 300, não, R$ 215,88, olha que barato são 12 peças por R$ 215,88, kit de camisetas, tá, olha aí, vamos ter camiseta também, essa aqui exclusiva essa vem com opção de amarelo e azul, ó, são apenas R$ 15,99 cada peça, R$ 207,87 é o kit das camisetas, tá, esse vai R$ 2, 4, 6, 8 e 10 aquele kit do juvenil que eu falei pra vocês, esse aqui vai R$ 10, 12, 14 e 18, são 12 peças aí, pra você que tá iniciando esse valor sai R$ 17,99, esse aqui R$ 15,99, olha aí que especial esse é de conjunto conjunto, mamãe, eu quero conjunto com preço e qualidade, esses são 15 peças de conjunto que sai no valor de R$ 23,50 olha aí que espetacular, e é do R$ 2, 4, 6, 8, 10 e 12, olha aí, linha bacana, dá pra você revender muito aproveita que a gente tá com o estoque dele, tá, então você que vai comprar agora, você já vai ter aí na sua loja estoque bacana, R$ 352,50, não deixa pra comprar, pra depois, que o cliente vai chegar na loja e pergunta você tem camiseta, você tem conjunto, você não vai ter nada do Brasil, não vai atender seu cliente ele vai comprar do outro e vai ficar lá, e não vai comprar outras peças, outros modelos outras marcas, né, aí pronto, você perdeu o cliente, então se alinhe, procure saber sempre quando tiver novidade, aqui a gente tem toda semana várias lives a gente tem vídeo a gente segue o Instagram pra você ficar antenado, porque você vai ver sempre promoção aqui nessa loja top gente, são 30 anos no mercado então, sabe trabalhar com kits infantis, tá, e ó com procedência e vamos falar agora de infanto, juvenil vamos ter várias peças de moda teen você quer revender aquela linha 10, 12, 14, 16 até o 18 a gente tem aqui, tá, com aquele preço incrível então, vamos começando aqui, minha preciosa essa linha de festa, linha de passeio eu quero aquele produto top pra menino olha aí, ó conjuntos do 10 até o 18, tá esse conjunto sai a 79,90 são peças da Carinhoso e Angerô olha a qualidade do produto meus amores olha aí, ó eu tô falando de marca é marca, é prêmio só aqui você vai encontrar com esse preço kit total com 12 peças? isso o kit de 12 peças do 10 ao 18 só 79,90 tá, olha aí grandes marcas a gente tem essa marca e muito mais pra vocês é só você vir conferir pode chamar no zap que eu vou deixar aqui na descrição vou deixar o link exclusivo pra você já falar com as meninas tá, o endereço da loja também vou deixar na descrição é só você nos acompanhar e bora comentar pode ficar aí, tá, filha? pra não ficar dando aquele zoom agora esse aqui que é o Alacazum e de lá Angerô e Alequides, né Pocotinha são kit misto, né? com várias marcas 12 peças esse é o kit festa maravilhoso pra você revender 51,99 gente seguindo aquela tendência de brilho plissadinho olha essa peça que exclusivo olha o detalhe na gola isso aqui e muito mais vamos ter vários modelinhos pra vocês, tá? venham conhecer aqui a loja abrindo de segunda a sexta de sete da manhã até as 17 horas no sábado horário exclusivo de 8 até as 14 horas, tá? vem conferir aqui na loja vem tomar um café conosco e a gente vai apresentar todos os kits que a gente tem pra vocês você que não pode vir o atendimento é igual, tá? no online a gente conversa a gente faz videochamada a gente mostra tudo pra você ter a segurança que vai comprar o melhor mandamos link, tá? então você pode comprar aí na sua tranquilidade e aí, ó receber o conforto da sua loja na sua empresa né, não Márcia? muito bom, né? e esse aqui, ó Kili Brandili conjunto masculino são 12 peças do 1, 2 e 3 esse tamanho, mamãe é toda hora a mamãe comprando porque perde rápido suja muito então uma peça que a gente tem que ter esse tamanho eu que vou revender eu que vou revender Jana, a gente começa com quais o que eu vou revender do 1 ao 3 sai muito do 4 ao 8 também sai bastante sai bastante o RN, gente a gente tem body tem também mijão tem mijão tem body sai muito esse aqui não, para aqui que eu quero falar porque essa peça aqui que você vai encontrar nesse kit gente, 3D maravilhoso a gente está falando da Kili então esse conjunto sai a 31,25 são 12 peças olha o total 375 só aqui na Gelas você vai encontrar esse preço e muito mais, tá? a gente tem muito mais para vocês kit de camiseta temos kit de camiseta amiga, a partir de quanto esse kit? esse kit sai de 15,99 camisetas de personagem 255,84 olha aí o que eu falei para vocês com menos de 300 reais você já vai comprar peças que vendem muito 16 peças 15,99 são peças personalizadas tá? camisetas para você vender muito porque quando o garoto vê já o Batman né? já chama atenção mamãe quer a camiseta do Batman olha só mamãe quer o camiseta é licenciado tá gente? é original peça de qualidade e olha só que peça linda a 16,99 olha aí minha preciosa você não precisa ir para outro país para comprar qualidade gente só aqui no Brasil a gente tem o melhor malharia é aqui na Gelas e a gente vai falar um pouco mais amiga tudo que você pensar body linha de body a gente tem olha aí que bacana kit body a partir de 7,30 gente olha aí cada peça 7,30 sai 18 peças 131 eu não falei para vocês vocês vão começar uma empresa com 131,40 centavos ó dá para comprar muito né? dá para comprar muito kit kit 20 kit olha isso aqui kit também maravilhoso de body tá? tanto assim menino, menina olha que variado kit misto sim olha que bacana maravilha né? e vamos ter também calça vamos ter as melhores marcas vamos ter aquela que a gente adora olha aí ó esse mijãozinho daquela marca que topa que a gente gosta né? que marca é essa minha preciosa? eu ia dar bicho molhado eu gosto de falar que é qualidade para você então você quer o popular que é liso básico a gente tem tem você quer já aquele de nome qualidade a gente tem tudo que você procurar aqui para o seu bolso a gente tem então quem vai encontrar aqui as peças melhores olha eu quero vender só produto top a gente tem para você tá? então aquele que está iniciando com qualidade também e um ótimo preço tá bom? então é acessível para todo mundo é para você empreendedora fazer sucesso vem conhecer aqui a loja estamos aguardando vocês de segunda a sábado chama no zap atendimento online também é de segunda a sábado também é de segunda a sábado é para você você descobriu esse vídeo nossa Jana hoje é domingo gente já prepara tira o print já deixa tudo esquematizado para segunda-feira quando chegar de manhã você já manda ela com os prints tudo separados eu quero tantas peças eu quero esse kit tira o print aqui se você puder vai no instagram também vem conhecer gelos oficial Márcia obrigada imagina a loja está recheada e a gente não falou a gente vai dar brinde? vai dar brinde dia das crianças dia das crianças você comprou a partir de quanto? de 600 reais você vai ganhar brinde exclusivo se for menina a gente vai dar boneca tem bastante presente se for menina a gente vai dar bola então vem comprar você vem aqui presencial vem bater um papo você precisa conhecer essa marca essa loja com 30 anos de tradição no ramo aí de infantil para vocês e o frete? não a gente falou do frete que é até segunda ah sim é para quem viu a live a gente mandou um frete só que fica ligadinho para você do youtube sim porque a galera do youtube demora a assistir os vídeos é por isso que não entrou o frete o frete grátis hoje mas se você ficar ligadinho na loja toda semana a gente tem esse boom tá? sim a gente vai e estoura com um presente com brinde e com frete sempre está com novidade de promoção aqui a Gelos vem beijo